Eu devo dizer que esta é uma semana conturbada, no mínimo, para quem é fã de videojogos. A gente teve o caso do The Last of Us, aí a gente trouxe hoje, vai ser da declaração doida da Ubisoft. E agora a gente tem mais um caso aqui, que é com a Atlus, que para mim também é uma empresa mega mercenária. Ela não é mercenária no nível de cobrar muita microtransação, mas ela é mercenária em ficar cobrando pelos mesmos jogos de direto. E agora, um caso com o Persona aqui, muito triste para quem é fã da empresa. E os fãs já passaram por isso e agora estão passando de novo, mas de uma forma acho que ainda pior. Vamos comentar do que a Atlus está fazendo com o Persona 5 e como é uma baita de uma sacanagem com os jogadores. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo para o vídeo. Então né guys, a Atlus, ela tem a mania de fazer isso. Eu não sei se são com outros jogos, eu acompanho muito isso com Persona. E antes que vocês venham falar que é hate de Persona e tal. Cara, Persona para mim é um dos JRPGs atuais mais legais que tem. É um jogo muito bom, eu adoro Persona. Só que isso não me dá, não quer dizer que eu tenho que aceitar o que a empresa está fazendo. Muita gente confunde isso, cara. Pô, eu gosto muito de um jogo, mas você usou algum aspecto, algum aspecto, eu acho que eu sou hate. Não, cara. Eu gosto muito das paradas, mas eu brinco com as paradas também. Eu usou as paradas e eu critico também as paradas quando tem que ser criticado. Eu não consigo ser aquele cara que aceita 100% o pacote de tudo, não. Vocês viram com Ordering, eu reclamei bastante da questão de otimização aqui no canal. Eu reclamei também da questão de que realmente o jogo fica mais repetitivo lá pra frente. E quando eu comecei a analisar mesmo os chefes, eu vi que basicamente não existe chefe de dungeon único. E tem defeitos, Ordering. Embora pra mim ainda seja o jogo do ano, nenhum jogo é perfeito. E eu vou criticar os jogos que eu gosto da mesma forma, mas que eu amo esses jogos. Eu sei que nada é perfeito. E eu gosto muito do Persona também. Só que, cara, isso aqui não tem como você não falar que isso aqui é um baita de uma zoeira com os jogadores, tá? Vamos lá, vamos falar o que eu quero falar aqui. O que acontece, né? Vou contar lá mais do início. O Persona 5, ele lançou, né? É um jogo que tu joga lá do início ao fim. E aí, eles lançaram o Persona 5 Royal, tá? O Persona 5 Royal, ele é um jogo que adicionou muitas coisas novas ao Persona. É como se fosse uma DLC que adicionou muito conteúdo. Sabe a Bloodwine do The Witcher, que adiciona, tipo, 20 horas de gameplay? É tipo isso, tá? Ela adicionou, tipo, muitos inimigos. Eu vou até abrir aqui uma cópia, porque realmente a Royal adiciona muita coisa. É uma DLC muito cheia. Ela adicionou, tipo, mecânicas de gameplay, novos personagens na party, armas novas, novos personagens, eventos, puzzles. Cara, é muita coisa. Palácios ali do jogo. Teve muita coisa. É uma lista enorme de coisas. Novas cenas, menu, etc. Que foi adicionado no Persona Royal, tá? Tem mais um semestre ainda depois ali de que você termina, né? O jogo, ele tem datas ali que você vai seguir no calendário. E você vai realizando as coisas. Tem mais um semestre. Realmente, adicionou muita coisa. O Royal é um negócio de não botar defeito. Só que o problema do Royal é que ele não veio como uma DLC. Sei lá, 40 dólares você paga pra uma DLC. Não. O Royal, ele veio como um Persona bufado. Ou seja, se você já tinha o Persona e você quer jogar o Royal, você tem que pagar um novo jogo full price. É um novo jogo, tá? É a mesma coisa The Witcher. Lançar o Bloodwine. Adiciona muita coisa ao Bloodwine. Arma, armadura, quest, missão, 20 horas de gameplay. Só que você tivesse que comprar o The Witcher 3 de novo junto com o Bloodwine. Imagina. Não seria uma baita sacanagem. Então, é isso que a Atlus fez com o Persona Royal. Muita gente defende o Royal porque ele muda muito o jogo. Mas eu ainda acho que, por mais que mude, a base é o Persona 5. É uma DLC. Não adianta. Então, deveria ser vendido separado. Dá a opção de vender cheio pra quem... O bundle já, quem nunca jogou o Persona. Mas quem já tem o Persona deveria ter o direito de comprar apenas o Royal. Isso aí eu já achava errado. Mas não é esse o problema. Porque agora, olha o nível que os caras chegaram, tá? O Persona 5, o Persona 5 Royal, ele vai sair pra várias plataformas agora, né? Ele vai sair pro PC, ele vai sair pro Xbox e ele vai sair pra nova geração pro Playstation 5. O Royal já está no Playstation 4. Ele vai sair pra nova geração do Playstation 5. Só que, olha isso, né? Olha o que a Atlus falou e os fãs realmente não gostaram nada disso. Tá correto. Se você tem um jogo no Playstation 4 e você vai jogar no Playstation 5, você tem um upgrade que você pode fazer. Em muitos casos, o upgrade é gratuito. Depende da empresa, no caso dos jogos exclusivos da Sony, por exemplo. Agora você começa a pagar 50 reais pro upgrade, que a gente já acha errado, né? É meio errado. Você tem que pagar 50 reais pra você ter um 4K. Às vezes. É um 4K, às vezes. Não é uma melhoria muito grande, não. Tá? E aí, olha isso. A Atlus falou o seguinte pros caras. Sentimos muito, mas não temos planos para oferecer uma atualização gratuita para os proprietários da versão do Playstation 4. Ok. A Atlus já faz essas besteiras. Pô, vamos pagar uma... Sei lá, uns 50 reais ali. Uns 10 dólares por um upgrade, né? Caso queira jogar no Playstation 5, esperamos que você possa comprar a Persona 5 The Royal pro Playstation 5. Olha que lindo, cara. Olha que maravilha. Ou seja, meus jovens. Você comprou o Persona 5, aí lançou o Persona 5 Royal. Aí você falou, pô, gostei muito. Vou pagar o full price, ou quase full price ali, no Persona 5 Royal. Vou pagar duas vezes pelo mesmo jogo, porque a base do jogo tá lá. Aí agora tu comprou o Playstation 5. Aí você quer a versão de upgrade do Persona 5 pro Playstation 5. Pô, já tem o Persona. Vamos, quero ver na nova geração. Quero ver melhorias, né? O Persona 5 era um cross-gen do 3 pro Playstation 4. Pô, nada mais justo que umas melhorias legais aí pra gente ver, né? Era pra ser gratuito? Era, mas pô, a gente deve cobrar o quê? 10 dólares, 50 reais pro upgrade. Em japonês aí, às vezes é um match a mão. Não, você vai ter que pagar full price. E pior, é o full price de prestígio 5, tá? 70 dólares, não é 60 não. Você vai ter que pagar o full price. Ou seja, você tem que comprar três vezes o mesmo jogo. Você vai ter que comprar três vezes o mesmo jogo. Porque tu não pode comprar DLC separado, tu não pode pagar o upgrade do jogo. É uma baita sacanagem, né? E a Atlus, cara, é muito mercenária. Ela não faz qual EA de colocar a micro transação, mas ela é mercenária nesse ponto aí. É um negócio muito surreal, tá? Os fãs não gostaram muito disso, né? Você vai ver muitos fãs, alguns fãs reclamando que você não tem uma fanbase muito gigante, né? De JRPG. Não dá mais aqui no Brasil. Mas você vai ver muita gente reclamando disso. Óbvio, com a maior razão do mundo, né? Porque, cara, não é possível. Não é possível. Então, é isso. E aí ele vai chegar com versões físicas pro Switch também, tá? E pro PlayStation 5. E nas outras versões, como no Xbox, por exemplo, ele só vai sair, a princípio, mídia digital. Esses outros consoles, tá, tudo bem pagar de novo, porque eles já não tinham acesso ao jogo, né? Mas você que já tinha o jogo no PlayStation 4, você tem que comprar o mesmo jogo, imagina se essa moda pega. Imagina, você paga 300 reais, você tem que pagar 350. 650 reais pra você jogar um upgrade, né? É óbvio que não vale a pena, mas... As pessoas, vai ter gente que vai comprar, não adianta, né? Sempre tem, né? Os caras que... Tem todas as versões, né? Um fã doido. Mas fazer o quê, né? É nisso que elas ganham. Mas é isso aí, né? Pô, chega de notícia ruim de jogo, cara. Eu não aguento mais, véi. Pô, chega aí, mano. Tipo, o Bloodborne Remaster aí. Cadê? Traz uma notícia boa pra nós. Eu não aguento mais, não, véi. Guys, é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijinho de abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau. Tchau.